O dono da casa é o GUM, que de um certo modo encontrou na colhida de Xangô a regência deste lugar. Claro que Logum é das cores. E por que nós falamos tanto desse tratado com o Orixá? Porque é a verdadeira linguagem da natureza. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de manifestação humana. Manifestação humana essa que vem de muitos lugares e muita história. Um homem e um tambor. Cada toque desse aqui é secular, tem milhões de anos. Então, esse homem acompanha esse tempo. Por que eu estou falando desse homem? Porque eu preciso reverenciar, no dia de hoje, um dos maiores mestres de todos os tempos da história da arritmia no mundo. Ele é considerado o maior percussionista do mundo, na área do jazz, na área da música pop. E sim, porque sem ele, que seria da música eletrônica? Que seria do balanço? Ele fez o maracatu eterno. Ele faz o birimbau eterno. E ele é um eterno mestre de beleza. Naná Paz Gonçalo, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Sou a luz do dia, de nome Santa Maria, nome Santa Luzia, e o teu olhar, mamãe, me faz lembrar. Só a luz do dia... ... Amém. 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 Luz o percussão como se fosse uma orquestra. Procuro contar histórias do meu país por aí. O Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria. O Amazonas é uma reserva de vida e sabedoria. Vamos para a selva? Vamos para a selva? Vamos para a selva? foulos ... ... ... ... Ziboré! 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 Glória! Ziboré! Tchau! 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 Amém. 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 Morena vem ver Que noite tão linda A lua vem surgindo O cor de prata Morena vem ver Que noite tão linda A lua vem surgindo cor de prata Faz-me lembrar a minha Maria Quando pra ela eu fazia serenata Faz-me lembrar a minha Maria Quando pra ela eu fazia serenata Faz-me lembrar a minha Maria Baby, I'm so alone Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Viver a pão de ló e moê xandom Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Gozar sem se preocupar com amanhã Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Viver a pão de ló e moê xandom GTM, Glamour, Manhattan by night Passear de arte nos mares do Pacífico Sul Baby, I'm alive like a rolling stone Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Vida é um souvenir made in Hong Kong Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Vamos pra Babilô Ai, morena Viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilô Ai, morena Viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilô Ai, morena Viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo A minha alma está armada E apontada pro sossego A minha alma está armada E apontada pro sossego Ai, morena, viver é bom Vem morar comigo em Babilô Ai, morena Ai, morena, viver é bom Esquece as penas Vem morar comigo em Babilô Esquece as penas Vem morar comigo em Babilô Tchau, tchau. 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 Da pra dizer isso. Quero ver agora. 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 Quero ver. Quero ver agora. Quero ver agora. Quero ver. Quero ver. Quero ver agora. Quero ver agora. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver agora. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Agora tem outro. Esse é fácil. Esse mesmo aqui você faz. 1, 2, 1, 2. Agora tem outro. É como se você jogasse uma coisa. 3 1 1 2 Obrigado O som da chuva na selva É uma composição que eu nunca vou gravar Porque não faz senso É uma coisa para ser vivida É uma coisa do momento Eu tenho aqui uma orquestra maravilhosa O Rio Amazonas Ele próprio tem um som Mas nossos pímpanos não alcançam Mas vamos imaginar E fazer o som da chuva na selva Primeiro o som do Rio Amazonas Respira fundo Hum 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 E com as mãos É um som da chuva É um som da chuva Aplausos 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 Churra fraca é essa? Aplausos Bom, eles fazem o que a gente pode. Venha lá, Lui, vai. Tchau, tchau. 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 Canta o bem da alforria, sem um tostão na cuia o cantador, canta em pé morrer o bem do amor. Sem um tostão na cuia o cantador, canta em pé morrer o bem do amor. A tocha é o cantador violino, só há três coisas nesse mundo, vão. Amor alforria, viola nunca de mim, viola alforria, amor de irmão, viola alforria, amor. A tocha é o cantador. Obrigado.